Olá, boa tarde pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 19 de novembro. E nós vamos ao vivo, direto ao Rio de Janeiro, falar com a repórter Gabriela Noronha. Ela acompanhou agora há pouco a inauguração do Centro de Operações Espaciais Secundário do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas. Oi, Gabriela. Boa tarde pra você. Isso mesmo, Renata. Boa tarde, boa boa tarde a todos. Olha, o Centro de Operações Espaciais do Rio de Janeiro, aqui que foi inaugurado na Ilha do Governador, ele fica na Estação de Rádio da Marinha. A cerimônia de inauguração contou com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, e também de representantes do Ministério da Defesa, das Forças Armadas e da Telebrás. Esse centro faz parte do projeto terrestre do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas. E esse centro vai servir aí de backup, de operação do centro que já está funcionando em Brasília. As obras desse projeto terrestre, que inclui, além do centro em Brasília e deste centro aqui no Rio de Janeiro, também inclui cinco estações de acesso e oito estações de monitoramento de tráfego. E custou aí cerca de 450 milhões de reais. Com a conclusão da parte terrestre do projeto, incluindo o satélite que já está em órbita desde maio de 2017, o Estado agora vai ter o controle sobre a infraestrutura do satélite geoestacionário. E durante a inauguração aqui no Rio de Janeiro, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, ressaltou que esta é mais uma etapa de um projeto fundamental para o país. Vamos ouvir. Um projeto que irá trazer uma transformação muito importante para o Brasil. Não apenas na qualidade de vida das pessoas, mas também na qualidade dos serviços públicos prestados junto à nação brasileira. Notadamente no campo da defesa, onde com esse projeto nós temos condições hoje de monitorar todas as nossas fronteiras, fazendo com que o enfrentamento ao crime tenha armas muito mais poderosas, com isso enfrentando o tráfico de drogas, enfrentando o contrabando e fazendo com que haja mais justiça no nosso país. No campo dos serviços públicos, não há equipamento público no Brasil na área de saúde e educação, seja ele municipal, seja ele estadual, ou seja da União, que não contará mais com uma banda larga de alta capacidade para oferecer aos seus usuários. Além do mais, esse projeto nos proporciona levar a qualquer canto do país, a qualquer localidade, a banda larga. No dia 27 de novembro, será inaugurado o Centro de Operações Espaciais Principal, que foi construído na base da Aeronáutica em Brasília. A estrutura conta ainda com um bunker para proteger o banco de dados contra choques balísticos, situações de ataque ou imprevistos da natureza. Termina nesta sexta-feira o prazo para a renovação de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil de 2017. Devem fazer os aditamentos os estudantes que contrataram o FIES até 31 de dezembro de 2017. Para mais informações, basta acessar o CISFIES, o endereço é fies.mec.gov.br. E ainda falando em educação, as provas do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD 2018, serão aplicadas neste domingo 25 de novembro em todo o Brasil. 550 mil alunos de quase 30 cursos devem fazer as provas. E atenção, o questionário do estudante deve ser preenchido até o dia 21 de novembro. Ele é requisito para o formando colar grau e também participar do ENAD. E uma das novidades desta edição é o aplicativo do ENAD, disponível nas plataformas Google Play e Apple Store. Com a tecnologia, todas as etapas do participante podem ser feitas por meio de smartphones e tablets. A Política Nacional de Saúde do Homem quer que eles também fiquem de olho na prevenção. A ideia do programa do Ministério da Saúde é ampliar e melhorar o acesso da população masculina aos serviços de saúde. Entre todos os tipos de câncer, o de próstata é um dos que mais atinge os homens atrás apenas do câncer de pele. A estimativa do Ministério da Saúde é que mais de 68 mil novos casos da doença sejam diagnosticados só neste ano. Mesmo com esta realidade e todas as campanhas, muitos homens preferem não conversar sobre o assunto, por medo, desconhecimento ou preconceito. O seu Manuel, de 71 anos, nunca se preocupou em se cuidar. Ao fazer um simples exame, se surpreendeu com os resultados. Além de problemas renais, descobriu um câncer na próstata e há uma semana teve que tirar o rim mais comprometido. Eu não procurava o médico enquanto eu era cedo, né? Aí causou esse problema de mim, de cirurgia. Mas, graças a Deus, estou feio da cirurgia e estou fazendo, ainda falta mais uma para fazer, que é da próstata. Antônio, de 67 anos, também conta que nunca se preocupou com a saúde. Dez anos atrás, começou a ter dificuldades na hora de urinar. Cinco anos depois, descobriu que estava com câncer de próstata. Fez tratamento e agora não teve outro jeito, a não ser operar. Quero orientar qualquer pessoa que tiver necessidade, que não deixa ficar velho o problema, para não ter grandes problemas depois. Porque, às vezes, no começo, pode ser tudo fácil de resolver. Depois, então, seria mais complicado. Segundo o Ministério da Saúde, a falta de cuidado com a saúde faz com que a expectativa de vida dos homens seja sete anos menor do que a das mulheres. Por isso, o assunto tem sido motivo de preocupação do governo, que vem desenvolvendo ações de prevenção e políticas para promover a saúde do homem. O que a gente vem fazendo ao longo desses anos é toda uma ação, né, junto aos usuários do SUS, para que eles possam cuidar da sua saúde. E a estratégia do pré-natal do parceiro, ela foi muito bem aceita, porque os homens começaram a perceber, a partir de um momento importante da vida deles, que é a paternidade, a ser oferecido a ele uma série de exames em tempo oportuno para ele, ali na hora que ele está fazendo a consulta junto com as suas gestantes. Outra ação para alertar sobre a importância do cuidado com a saúde masculina é o Novembro Azul, uma campanha para chamar a atenção dessa população sobre a importância da prevenção. Esse médico é responsável pela unidade de urologia desse hospital. Todo mês de novembro, ele se junta com outros especialistas para um mutirão de atendimento e operação. As doenças prostáticas, principalmente o câncer de próstata, eles não apresentam sintomas na fase inicial. Então é muito importante que ele visite o seu urologista, principalmente a partir dos 45 anos, né, para que seja realizado o exame físico e seja feito também os exames laboratoriais. Prevenção, que é hábito na vida de Hamilton, de 70 anos. Desde pequeno, sempre fez exames periódicos. Além de cuidar da alimentação, também pratica exercícios. É indispensável fazer os exames periodicamente para ter um quadro, para evitar surpresas. Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 619-9867-8787. Uma boa tarde para você, uma boa semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acesse também o nosso site da NBR, a TV do Governo Federal.